Promoção 14º Salário do Posto Mercolube Estou aqui ao lado do primeiro ganhador dessa super promoção Que é o Saulo Costa dos Santos Saulo, feliz com esse prêmio Feliz, né? Parabenizar o Posto por essa promoção Realmente feliz por diversas vezes tentarem entrar em contato comigo Mas era o final de semana que eu estava viajando E muito feliz por esse prêmio Quer dizer, é um salário que ajuda a gente realmente E parabenizar realmente o Posto por essa promoção Está de parabéns Você é cliente fiel aqui do Posto Mercolube? Fiel, sempre, sempre abasteci aqui Inclusive o meu cupom eu abasteci numa sexta-feira que eu estava viajando E retornando a Guanambi fui fernizado com essa promoção É muito bacana saber até a confiança que ele tem com os nossos produtos Com a gente, com a empresa, com a marca Mercolube E eu também estou muito feliz Lembrando que o Saulo é o primeiro ganhador Eu vou passar aqui agora os 600 reais, tá? Nas mãos dele Parabéns, aproveite e compre o que você quiser Maravilha! É o Saulo feliz da vida Primeiro ganhador dessa mega promoção Você também pode ser um ganhador Abasteça qualquer valor Álcool, diesel, gasolina aqui no Posto Mercolube E boa sorte! Promoção vai até o dia 25 Promoção 14º salário do Posto Mercolube Sucesso absoluto! Música Aqui ao lado do vereador Hugo Costa Que também é cliente do Posto Mercolube E fala da importância desse tipo de promoção Para incrementar as vendas, para incrementar o comércio local Tenho dúvida, Guanambi hoje é polo regional E a gente sabe aqui do fluxo de pessoas que vêm de toda a região aqui Comprar, adquirir no nosso comércio E a gente, em vários segmentos, proporciona aqui Uma variedade enorme de produtos E a qualidade que é essencial E o Posto Mercolube, ele preza muito por isso A gente tem acompanhado o trabalho aqui Dos profissionais e desta empresa A gente sabe que eles prezam muito por essa questão da qualidade A qualidade do atendimento, a qualidade dos seus produtos E a gente não tem como deixar aqui nossos parabéns pelo posto E dizer que atividades como esta, promoções como esta Só tem a ganhar, ganha o público presente, ganha o consumidor E não tenha dúvida que isso enaltece o nosso município cada vez mais Como grande polo regional aqui do comércio Escol e Faculdade Guarambi Apresentam Festa da Camiseta Quinze Anos de Emoção Maxi Leal na área da piscina Boate com os melhores DJs E as super atrações Simone Sampaio É o Tchan Vamos lançar esse show Mais uma música nova aí da Estaca Zero Estaca Zero Banda Leva Nóis Festa da Camiseta Dia 25 de dezembro no Clube de Campo Guarambi Realização Fafá Produções Patrocínio Roda Leve Ronda Cerâmica Alves E Perdigão Apoio Noventa e seis FM Essa é bacana Nova Skin E noventa e seis FM Apresentam Nono Moto Passeio Noventa e seis FM Dia nove de janeiro Saída da Praça do Feijão A partir das nove horas Com destino ao Lago Bar em Mutants Será um dia inteiro de festa Sorteios de três motos zero quilômetro Realização Noventa e seis FM Essa é bacana Patrocínio Bizuque Motos Tchau Tchau Tchau